Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Me conta, espero que esteja tudo bem, tá bom? O vídeo de hoje é receitinha de salada. Eu amo quando é salada aqui no canal, porque a gente come bem e eu trago dicas pra vocês. Eu sei que tem muitas saladeiras que assistem aqui o canal, então eu fico muito feliz, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma salada de alface americana. Tem mais ingredientes, tá gente? É porque por enquanto a gente vai preparar isso aqui. Eu espero que vocês gostem. Gente, nós vamos utilizar alface americana. Tem gente que nunca nem viu a alface americana, é essa aqui que parece um repolho. Ou ela fica assim na bandejinha ou até mesmo solta lá, tá bom? Aí você compra, tem que higienizar bem, tá? Enquanto minha mãe vai lavar aqui o alface, eu vou desfazer as trancinhas de mussarela. Isso aqui, gente, é queijo mussarela trançadinho, tá? A gente encontra aqui no mercado central, mas no mercado também costuma ter. Aqui eu separei 100 gramas, tá bom? Como que você faz? Você desfaz o nozinho, ó. E aí você vai tirando as lasquinhas bem fininhas do queijo. Fica lindo. Rende bastante e fica muito gostoso também, tá bom? Então enquanto minha mãe lava ali o alface, eu vou desfazer aqui a mussarela pra ela. Meus amores, prontinho, gente. Olha só que lindo. Já tá maravilhoso aqui nossa mesa. Enquanto minha mãe lavou e picou ali o alface, na verdade ela não picou, ela rasgou, né? Esse alface, olha só, ele é mais durinho, mais inteirinho e ele é um verde claro. Bonito, né? Ele você não pica. Você pode até picar, mas ele é bonito e gostoso também rasgado. Então você lava bem lavadinho. Pode deixar de molho também se quiser. Deixa escorrer pra tirar o excesso da água, pra ele não escurecer, tá bom? Depois de pronto. E aí você rasga, vai rasgando na mão, igual a gente rasga o covo pra poder refogar, tá bom? Enquanto minha mãe fez isso, eu fiz com todo aqui o queijo. Olha como rende, gente. Só 100 gramas daquela bolinha, tá vendo? Então não é prejuízo, pode fazer que seus clientes vão aprovar. Na sua casa nem se fala, né? Tá mais que aprovado. Junto aqui dos ingredientes, eu tenho 10 ovinhos de codorna. Não parte o ovo, porque fica ruim. Na hora que mistura tudo, a gema começa a soltar e aí fica feio, sabe? Coloca o ovinho assim inteirinho. Deixa ele cozinhar bastante, pra ele ficar bem durinho e você conseguir tirar a casca sem ele quebrar, tá bom? 10 azeitonas também. Eu fatiei ela, tá vendo? Ficou fatiadinha. Então se tiver sem caroço, você fatia. Se tiver com caroço, você tira do caroço ou já compra fatiada. Tenho ali também 2 colheres de sopa de uva passas, que fica bonito, dá um contraste de cor e fica gostoso. 2 colheres de sopa de cebolinha. Aqui tem um pimentão vermelho pequenininho, tá gente? Ou só meio do grande. Você pica ele bem pequenininho, tá? Vou colocar ele junto. Vira lá, mãe, o pimentão de uma vez. E agora nós vamos colocar também aqui a maionese e o creme de leite. Tô utilizando a Hellman's Light, tá? Que ela é gostosa, gente, e tem poucas calorias. E não é tão mais cara assim não, tá bom? Então compensa você fazer salada com a maionese light. Tanto no seu restaurante, tanto na sua casa também. Então aqui eu coloquei 4 colheres de sopa de maionese, tá bom? Vou colocar aqui agora o creme de leite. Vou misturar. Até eu ver que tá numa consistência boa. E aí eu vou virar lá tudo. E vou mexer. A maionese da Hellman's, ela já tem um gostinho muito bom, até mesmo a light. Então não precisa de colocar sal e nem nenhum tempero. Tem o queijo que já é bem salgado. A azeitona também que já é salgada. Então já tá temperada aqui a nossa salada, tá bom? Se você gostar ou se o seu cliente gostar, ele tempera mais no prato. Fica mais cremoso, tá vendo? Não fica duro igual é a maionese pura. Porém continua consistente. Tá? Pra não ficar aguada a sua salada. Eu coloquei aqui 4 colheres de sopa de maionese e meia caixinha de creme de leite. Vou misturar isso aqui primeiro, antes de eu virar aqui, pra eu conseguir misturar com mais facilidade. Porque se eu virar aqui agora vai grudar e não vou conseguir misturar. Alface americano, gente, ele é gostoso até pra você colocar no sanduíche. Ele é o melhor, sabe? Ele é muito bom porque ele é durinho e crocante. Então coloca aí um pãozinho de sal, faz um omelete com queijo, coloca bastante dessa salada aqui lá dentro. Fica um sanduíche super natural e muito gostoso, tá bom? Pode fazer por minha conta que vocês vão gostar. A gente fazia salada assim, parecida com essa lá no restaurante. Eu não vou falar igual, porque cada dia muda. Na saladeira de restaurante tem que ter muita criatividade. Nem sempre você vai ter os mesmos ingredientes. Igual, quando a couve-flor no Seasa tava baratinha, a gente comprava a quantidade maior. Então naquela semana ali tinha que ter um pouquinho a mais de criatividade pra fazer receitas com couve-flor. Tanto na salada quanto no quente. E esse alface aqui, ele é um pouquinho mais caro, sabe? Nem sempre é tão preço em conta. Mas de vez em quando, compensa você comprar pra você fazer uma salada diferente pro seu cliente. E é uma salada valorizando a outra. Então você faz lá a sua beterraba, a sua cenoura, o tomate, as saladas básicas que a gente faz todo dia, né? E aí eu falo, nossa, olha essa alface aqui de hoje, que diferente. E aí o cliente já vê uma salada toda diferente, sendo que tem um prato diferente. Então todo dia é legal no seu restaurante você fazer pelo menos uma ou duas saladas diferentes na semana, né? Pra o cliente ver essa variedade. É legal, ninguém gosta de comer a mesma coisa todo dia. Principalmente em restaurante. Agora eu vou empratar e vou colocar a mussarela por cima. Na mussarela eu vou colocar um pouquinho de orégano. Vocês vão ver que lindo que fica. Gente, prontinho! Ai, que lindo! Tá tão gostoso a nossa receitinha de hoje. Aqui, ó, coloquei um pouquinho de orégano no queijo. E eu vou colocar ele em volta. Tá meio recuado da vasilha. Eu coloquei mais no centro, tá vendo? Pra poder colocar o queijo em volta e ficar bem bonito. Se eu colocar por cima, aí ia tampar minha salada toda. Se eu tô expondo ela no self-service, por exemplo, O cliente não ia saber, por exemplo, o que que tava embaixo. Aí ele começa a mexer, misturar, e aí não fica legal. Então, isso é uma dica pra você. Deixar aparente o que que é a salada. Gente, fica muito gostoso, tá? Queria que vocês dessem oportunidade pro vídeo do purê de couve-flor. Nem todo mundo assistiu. Uma receitinha super rápida. Pouquíssimos ingredientes. E, gente, ficou tão gostoso que a gente foi comer só depois, né? E aí não deu pra me falar no vídeo o tanto que tinha ficado gostoso. Então, eu tô falando agora. Então, eu vou deixar aqui no final pra vocês, como indicação, o vídeo do purê de couve-flor. Também o vídeo da salada que eu dei dica pra vocês da dieta cetogênica. Que é a dieta que a gente diminui o carboidrato. E aumenta o consumo de gorduras e proteínas. E eu passei pra vocês vários ingredientes que tem baixa caloria. Muito legal de você colocar na sua salada dia a dia em casa. Tá bom? Vou deixar esses dois vídeos aqui no final como indicação pra vocês. E aí você clica em um assiste e depois clica no outro. Olha que lindo, gente, a nossa salada. Eu aposto. Se você já tiver visto um vídeo parecido com esse aqui aqui no YouTube. Você comenta aqui embaixo aonde que ele tá que eu quero ir lá assistir. Porque não tem, gente. A gente tem uma experiência muito grande, graças a Deus, em salada de restaurante. Minha mãe teve restaurante por mais de 10 anos. E todo dia a gente fazia salada diferente. Então, a gente tem muita criatividade, muita experiência. E eu fico sempre muito feliz e muito honrada de estar passando as nossas dicas pra vocês. Tá bom? Pra você me ajudar, você vai clicar aqui em compartilhar. E mandar lá no grupo do WhatsApp. Pra mais pessoas virem conhecer aqui o canal. Comerem salada. Começarem a comer de forma mais saudável e gostosa. Tá? Muito obrigada pela sua companhia aqui hoje. Que Deus abençoe você. Sua família. Seus negócios. Seu trabalho. Tá bom? Se fizer lá no seu trabalho, tira foto e manda pra mim no Instagram. Não esquece de me marcar. Tá? Obrigada, então, pela companhia. Deixa o like no vídeo. E até a nossa receitinha de amanhã. E até a nossa receitinha de amanhã.